E antes de continuar o nosso programa, eu quero mandar um grande abraço para três amigos. Assis Ângelo, Ramiro Viola e Mazinho Quevedo. Bom, vamos continuar agora com nomes importantíssimos da nossa música. Em primeiro lugar, meu amigo Zé do Rancho, ainda na formação de dupla com Zé do Pinho. Depois, relembrar um grande encontro dele aqui no ano passado com a Mariazinha. Além deles, Jacó e Jacozito e os geniais Tonico e Tinoco. Eu deitei na minha rede, mas o sono não chegou. Pensei no correr da vida e a saudade me apertou. Dei um suspiro alongado, meu coração balançou. Já não sou mais quem eu era, depois que a rosa mudou. Fui dar um passeio perto da casa que ela morou. Já não tem mais arrozeira no jardim que ela plantou. Antes não tivesse ido, nunca mais pra lá eu vou. A casa ficou mais triste depois que a rosa mudou. Não fiz nada pra ninguém, pra ser tanto sofredor. Vou acabar com essa tristeza e a saudade que chegou. Vou romper essa barreira que o destino me cercou. Onde a rosa está morando, é pra lá que eu também vou. Você sabe o que é isso? É a porta. Abre a porta, Mariquinha. O que você quer, Zadurranjo? Quero que você abra a porta, Marinha. No céu sem vergonha. Olha aí. Eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Mariquinha, abre a porta Eu tô chegando no forró agora É, e vai ficar aí na rua, sabe por quê? É Porque eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Tá bem longe do meu colchão Ó Mariquinha, abre a porta Ó Mariquinha, abre a porta, não reclama Mostra que você me ama E eu não quero destrução Você queria que o seu bem fosse um bocó Pra te levar no forró E depois ficar na mão Mariquinha, abre a porta, Mariquinha! Mariquinha! Eu já falei que não vou abrir a porta Você vai se ferrar comigo Porque eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Ó Mariquinha, não levei você comigo Tive medo do perigo Por causa dos gaviões Ah, é? Foi no forró Mas agora tô de volta Venha já abrir a porta Que eu não durmo fora não Abra a porta, Mariquinha Que eu tô sentindo um sereno frio aqui fora Ai, vai ficar no sereno Vai se ferrar Que eu não vou abrir E eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Gosta de festa Porque não ficou por lá Você não quis me levar Mas eu não sei por que razão Vai no forró Só me riscar, mulher alheia Quando volta, me tapeia Só pedindo meu perdão Ah, mas é teimosa, viu? Mariquinha, eu tô no sereno Deitado aqui fora Eu vou acabar amanhecendo aqui Vai amanhecer Por quê? Porque você é muito safado Aí, além de tudo, é me xinga ainda E eu não abro não Você vem da pagodeira Vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Gosta de festa Porque não ficou por lá Você não quis me levar Mas eu sei por que razão Vai no forró Paqueira A mulher alheia Quando volta, me tapeia Só pedindo meu perdão Ah, mas é teimosa mesmo Não adianta Olha, eu vou acabar Eu vou voltar pro forró Abre a porta Senão eu volto pro forró É? É Sim, senhora E eu já falei Que não vou abrir a porta E peço que você volta Sem fazer a operação Se eu abrir Já sei o que vou fazer Você vai ter que gemer É no palco de papai Eu vou repetir Eu vou repetir a mesma palavra Pra ver se ela se comove de mim agora Ô Mariazinha Não levei você comigo Eu tive medo do perigo Por causa dos naviões Foi no forró Mas agora tô de volta Venha já ver a porta Senão eu volto pro forró Bem longe do meu colchão Bem longe do meu colchão Vou contar o que aconteceu Isso é pura verdade E o moço que viajava Gostava da vaidade Numa véspera de domingo Ele chegou numa cidade Foi no clube dançar baile Aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha Os dois dançaram à vontade Antes do garo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite tá chuva estando Mas a sua casa escora Você vai juntou comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando o seu endereço Sobe escrito no cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia nem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava falecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Correu foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Mas vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver quem te grudar O moço saiu com ele Por andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá Valeu! 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 Os coração Coração Que sabe amar Vai chorando A saudade é a Companheira De quem vive Desprezado Bate, bate Coração Nesse peito Magoado Bate, bate Coração Nesse peito Magoado Eu também já fui Alegre E já tive um bem Querer Bate, bate Coração Da saudade De você Bate, bate Coração Da saudade De você Eu bem sei Que adivinhava Quando às vezes Eu te chamava De mulher Sem coração Minha voz Minha voz Assim queixosa Bansie é a Mais formosa Das caboclas Do sertão Minha voz Assim queixosa Bansie é a Mais formosa Das caboclas Do sertão Certa vez Tivei um desejo De provar O médio Um beijo Da boquinha De vance Lá no trio Da baixada Pertinho Da encruziada Debaixou De um pé De um pé De um pé Lá no trio Da baixada Pertinho Da encruziada Debaixou De um pé De um pé Mas o destino É traiçoeiro Que me deixou Na solidão Foi-se embora Pra cidade Me deixou Triste Saudade Neste pobre Coração Foi-se embora Pra cidade Me deixou Triste Saudade Neste pobre Coração Quando eu passo A encruziada Ainda visto No pé Do ipê Ainda canta Um passarinho Me faz Alembrar Sozinho Aquele dia Com vance Ainda canta Um passarinho Me faz Alembrar Sozinho Aquele dia Com vance Aquele meu grande Enorme abraço Pra você Tinoco Um abração Pra você E depois do intervalo Nós vamos assistir Os momentos De Sérgio Reis E Almir Sater Espere um pouquinho Voltamos já já E da com grana Que eu gosto Tchau 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 Tchau